Nove detidos e guerra de palavras entre turcos e sírios. O duplo atentado que provocou a morte a 46 pessoas e ferimentos noutras 100 levanta receios de que a guerra civil síria possa alastrar além fronteiras. Nove cidadãos turcos foram detidos por alegada implicação nas mortíferas explosões dos dois carros armadilhados na localidade turca de Reynle. Posso dizer claramente que os ataques foram levados a cabo por um grupo com o nome e atividades que conhecemos bem que têm ligações diretas com a Muqabarat, os serviços secretos sírios, declara o ministro turco do interior, Muammar Guller. A Síria nega qualquer implicação dos atentados, a reação e a resposta de Damasco partiu do ministro da Informação, Omran Zubi. Nós diríamos que o governo turco é responsável por tudo o que se está a passar na Síria além de outros, é claro. E é também responsável pelos atentados de sábado. Por isso, eu exigiria ao primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, que se demita como assassino e carniceiro. O duplo atentado é o mais mortífero na Turquia em vários anos, em particular depois do início da guerra civil síria em março de 2011, que se estima ter provocado mais de 70 mil mortos. O duplo atentado é o mais mortífero na Turquia em março de 2011, O duplo atentado é o mais mortífero na Turquia em março de 2011,